Estamos aqui no Arreel dos Cravos para festejar os 50 anos do 25 de Abril. Hoje é dia 27 e estamos a encerrar as celebrações deste ano que é simbólico. Estamos aqui na Associação de Moradores da Bolsa, que se juntou com todo o gosto à organização deste evento, que é organizado principalmente pelo Abril é Agora. Juntamos aqui vários coletivos e várias associações do movimento social da cidade do Porto, desde o feminismo, à luta contra o fascismo, à luta contra a homofobia, a transfobia e a bifobia. E temos uma programação musical, já que o Abril também se fez de música. Existem imensas músicas de intervenção que nós teremos aqui, músicas do passado. E teremos também aqui músicas do presente, com uma programação também comunitária, cheia de artistas da cidade do Porto, que nos trazem músicas de intervenção atual, onde fala sobre a precariedade, a luta sobre o antifascismo. E estamos aqui também para criar um sentido comunidade, para continuarmos a abrir as portas que Abril nos abriu e fazermos o caminho que ainda não foi feito.